Hello suas lindas, bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje será de um tour aqui do meu escritório home office pra dar dicas de decorações pra vocês, pra mostrar tudo que eu tenho por aqui. Ele é bem rosinha, bem feminino, né? Eu tenho uma loja online também, eu sei que muitas de vocês me seguem por aqui pela loja. Eu vou deixar o Instagram da loja aqui da Diocloset aqui pra vocês e eu sei que vocês têm curiosidade, vocês já me pediram aqui nos comentários do YouTube pra fazer um tour pelo escritório e eu sei que tem muita gente hoje em dia aí trabalhando home office, então serão dicas que eu acho que vai agregar, sabe? Até mesmo pra quem não tem loja online, mas tem um espacinho pra trabalhar em casa, que eu acho que hoje em dia é muito importante, né? Pra gente não ficar trabalhando do quarto e sempre dar aquela motivação. E assim, eu sou muito apaixonada pelo meu escritório, cada cantinho foi pensado com muito amor e carinho. Também vou dar dicas de lojas onde eu comprei todos os móveis, então eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer ver aqui o tour pelo escritório e todos os detalhes, se você é louca aí por organização, não esquece de já deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, trago bastante conteúdo de moda, beleza, lifestyle pra vocês. Vamos rumo a 20 mil inscritos, a gente tá quase chegando aí, até o final do ano quero chegar nos 20 mil, então manda pras amigas aí que estão pensando em reformar aí o seu cantinho de home office em casa, deixa seu like também que ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje vai ser tipo um estilo vlog mesmo, eu tô até com o cabelo preso, tá muito calor por aqui, então já me arrumei aqui e vou mostrar todos os detalhes aqui do office pra vocês. Então vamos lá, assim que vocês entram pela porta do escritório, essa daqui é a visão que vocês têm, tá? É um quarto inteirinho que eu montei, né, pra loja, eu tenho bastante demanda, então eu precisava de um espaço totalmente dedicado a isso, mas se você somente trabalha home office, né, e tem um espacinho aí em casa, também terão dicas, então como móveis, né, alguns móveis que são super essenciais, dicas de organização, então fica aí que eu vou mostrar tudinho de perto pra vocês. Aqui nessa parede, ela era branca, tá? Na verdade esse quarto aqui todo, ele era um quarto de visitas aqui na minha casa, ele é do lado, né, do meu quarto pessoal. Então eu reformei todinho ele, ele tinha, na verdade aqui, até mesmo um guarda-roupa, então tirei o guarda-roupa, tirei a cama, mudei tudinho mesmo, ele só tinha esse piso de madeira, que é um piso vinílico, que já é bem bonito, né, todo reformado, então deixei o piso, e aí pintamos as paredes, né. Então tem uma parede aqui que ela é cor de rosa, que na verdade ela é um rosa, mas é um rosa bem queimado, vocês conseguem ver? Ela não fica enjoativa e eu não gosto de rosa pink, eu queria um tom de rosa que fosse mais moderno, então é uma cor pronta, se eu não me engano, da Subnil, ou da Sharon Williams, que ela na verdade é uma tinta, que ela é emborrachada, sabe, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ela não pega mofo, então eu quis também já, né, pintar de uma cor aí que ficasse, que me evitasse problemas no futuro, então ela somente é a minha parede cor de rosa, que eu gosto, assim, de deixar esse tom feminino, mas que não fique cansativo também, né, e essas outras paredes aqui, elas são brancas, tá? Eu tenho spot também por todo o cômodo, então isso também deixa o ambiente bem confortável, assim, na hora de fotografar, pra mim também é super importante, então vamos começar por aqui. Aqui eu tenho o meu estoque, né, como eu tenho uma loja online, então eu preciso de um estoque, que ele é em nichos aramados branco, então todos os móveis aqui do escritório eu quis branquinhos, pra eles ficarem mais, né, clean, enfim, e tem alguns que são pretos, mas daí eu vou mostrando pra vocês. Então esses nichos aqui é uma opção muito legal pra organização, então na verdade aqui eu tenho dois nichos separados, até aqui ele é um nicho, tá, são duas camadas, e depois aqui todinho ele é um outro nicho. Esses nichos aqui eu comprei no Mercado Livre, então eu digitei e comprei por lá. Então esses nichos são muito legais, assim, pra organizar estoque no escritório, então desse lado aqui eu tenho somente, ó, aqui tem a porta, e eu tenho somente os nichos, né, de organização de estoque. Do lado de cá, já vamos entrar, eu vou começar aqui pela minha mesa, né, que é essa mesa aqui que ela tem os pés todinhos em alumínio branco, o que é, eu queria uma mesa, assim, bem clean, sabe, eu não queria nada que fosse muito pesado, eu não queria que ela fosse fechada aqui em madeira, assim como a parte de cima, então eu escolhi esse modelo, eu comprei na madeira madeira essa mesa aqui, eu vou deixar até o link, eu vou buscar e vou deixar o link pra vocês. Aqui na parte de cima é realmente uma madeira, e aqui nos cantos, como eu falei pra vocês, ela é em alumínio branco, tá? Ela é bem clean, do jeito que eu gosto, comprei esse lixinho aqui também, que foi na Móblee. Na Móblee tem tanto móveis, né, quanto item de decoração, ele é um lixinho todo aramado, preto, e ele combina com a minha arara e também com esse detalhe aqui do lado, então vocês vão ver que todos os móveis e os lixinhos, enfim, detalhes, mas assim, eu quis tanto preto quanto branco. Então aqui no canto eu tenho esse suporte aqui de lápis, lapiseira, né, alguns materiais de papelaria, essa régua cor-de-rosa que eu comprei na Calunga, tá? Então a maioria dos meus itens, assim, de papelaria, de escritório, eu compro na Calunga, então eu tenho algumas coisas aqui que eu uso no meu dia-a-dia, então lapiseira, essas outras canetas, branquinho, enfim. Deixo também o controle do ar-condicionado que tem aqui no escritório, uma calculadora que é essencial pra quem é dona de loja, então uso muito, eu comprei também na Calunga essa calculadora rosa. Tenho um limpa-lentes pra o meu óculos, né, que eu deixo aqui em cima, que eu uso bastante, é no dia-a-dia. Meu computador fica aqui junto com o meu mouse, que é da Logitech. Comprei pela internet mesmo, mouse sem fio, o suporte do mouse. Aqui no canto eu deixo uns bloquinhos, então sempre de apoio, né, como eu tenho a parte de escrever aqui o material de papelaria também, já fica de perto, então post-its, que às vezes me auxiliam. Folhas em branco, então cortadinhas aqui em bloquinho. E aqui no canto eu tenho esse suporte aqui, que eu também comprei ele na Móbli, tá? Ele é um suporte preto, então todos esses detalhes é no preto, que eu falei pra vocês. E eu coloco algumas pastas com documentos, tá? Então aqui fica uma pasta, aqui no meio tem um caderno, e aqui tem outra pasta com documentos. Todo escritório, assim, eu quis nessa paleta, e eu deixo isso de fácil acesso, porque muitas vezes eu preciso usar. Aqui temos a minha cadeira, que eu demorei muito pra encontrar ela. Eu queria uma cadeira que fosse confortável, mas ao mesmo tempo que fosse clean e em couro, tá? Então isso pra mim era essencial. Ela tem esses pés aqui também, que são... Que eles se movem em 360, né? Tem ajuste de altura também. E eu demorei pra achar essa cadeira off, mas eu gostei muito, muito dela. Ela é todinha em couro, ela tem esse detalhe aqui, né, de costura também, na parte do meio. Ela não foi muito barata, mas valeu muito a pena, ela é muito confortável. E ela é em couro também, né? Vai durar por muito, muito tempo. E bem clean também, na vibe, assim, do escritório. Como eu fico muito tempo sentada, eu também queria uma cadeira que fosse confortável, né? Não adianta ficar só bonitinho, mas não ser confortável. E eu comprei ela na Móbli também, vou deixar o link pra vocês, se ainda eu encontrar. E ela casou perfeitamente aqui com todos os móveis, já que são bem clarinhos. Então eu demorei pra achar ela, mas encontrei. A parte de trás dela é lisa. E do lado de cá, nessa parede aqui, é a que tem mais informação. Então eu vou começar aqui pelo canto. Comprei essas estantes aqui também, coloquei bem no cantinho. Pra deixar algumas, né, embalagens da loja. Pra ficar mesmo a mostra quando eu for gravar vídeos mais de empreendedorismo, enfim. Então aqui fica uma caixinha da loja. Aqui fica uma santinha também. E eu comprei esses daqui na Madeira Madeira, tá? Que são somente as madeiras e elas vêm com os materiais, né? Pra vocês fixarem elas na parede. E elas ficam assim bem blins, que eu também gosto muito. Então esse era o objetivo. Aqui do lado eu tenho esse detalhe, que ele é um aramado com mini pregadores também. Pra você colocar, então, tipo, inspirações de looks. Eu colocava bastante, agora ele tá vazio. Comprei tanto, né, os mini pregadorzinhos quanto o aramado. Vou deixar o link também pra vocês. Foi alguma loja online. Eu comprei tudo praticamente online aqui do escritório. Aqui fica a impressora, que eu uso muito, né, pra imprimir etiquetas, enfim. E aqui embaixo fica esse móvel aqui, que eu quis ele realmente numa medida aqui em cima. Pra impressora ficar bem direitinha nele, sabe? Em cima. E embaixo eu consegui colocar mais coisas nesses nichos. Então esse móvel aqui também é da Madeira Madeira. E ele tem esses quatro nichos, onde eu coloco coisas, né, que me auxiliam aqui no escritório. Então eu vou começar mostrando pelo primeiro nicho, que é esse steamer portátil da Black & Decker, que eu uso pra passar as roupas da loja. De pedidos feitos, de peças que eu preciso fotografar. Então ele é um steamer muito prático e ele funciona muito, muito bem. Eu sou apaixonada nele, me auxilia muito no dia a dia. Aqui tem a caixa do steamer. Aqui do lado eu tenho essa cestinha preta também, que eu comprei na Mobile, pra organização. E na verdade fica algum estoquinho, né, de coisas que eu tenho. Então aqui temos mais daqueles pregadorzinhos. Meu Deus do céu, quase que o negócio cai. Mais daqueles pregadorzinhos, ó, que eu tô exagerada. Então eu comprei mais dois pacotinhos, vem 50 mil desses pregadorzinhos que eu tinha mostrado pra vocês. Também tem isso daqui de amarração. Tem mais fitas, né, tem mais coisinhas de colocar nota fiscal aqui embaixo. Tem aroma da loja também, mais aqui embaixo. Tem os cartuchos da impressora. Aqui tem também um limpa-telas, pra tela de computador, né, enfim, essas coisas. Então tem, peraí, deixa eu colocar aqui com uma mão só é difícil. Então tem esse mundarel de coisinhas, assim, mesmo de escritório, sabe? Que eu deixo aqui elas na minha mão. Aqui embaixo tem mais papel sulfite, quando eu precisar colocar mais, né, em cima na impressora. Aqui tem essa sacola, que ela me auxilia muito quando eu preciso ir no correio, que tem muitos pedidos, sabe, de saquinhos. Então eu coloco todos aqui e aí eu consigo levar tudo junto. E aqui do lado tem uma mistureba de fios. Mas basicamente tem uma extensão que eu uso aqui, né, às vezes quando eu vou fazer foto. Enfim, tem um fone de ouvido, carregador do computador e também um suporte pra notebook quando eu preciso usar. Então fica meio que essa mistureba aqui. E em cima fica mais organizado também. Então saindo daqui, vou mostrar agora a nossa arara pra vocês. Vou aqui do outro lado, que eu acho que fica melhor de visualizar, mas é uma arara preta em alumínio. Ela é muito linda, bem clean também, sabe? Vem bem nesse estilo também da mesa que eu mostrei pra vocês. Olhem como ela é, como é a base dela. Ela não é muito grande de extensão, tá? Mas eu não preciso que seja justamente porque a minha loja é online, né? Então as peças que elas ficam à mostra aqui são realmente pra elas fazerem fundo com o espelho que fica do lado de cá, tá? Inclusive estou aqui. Então eu não preciso colocar muita coisa justamente pra não ficar poluído. Eu uso mais pra fazer fotos, pra colocar, né, montar alguns looks, enfim. E eu vi esse modelo, na verdade, de arara pelo Mercado Livre, mas eu achei que tava muito caro. E daí eu mostrei pro meu pai e ele me ajudou a fazer. Então essa arara aqui, ela é sob medida, tá? Eu não consigo passar um fornecedor pra vocês. Mas no Mercado Livre vocês encontram, dá pra fazer sob medida, tá? Eu escolhi a minha preta também justamente por aquele, né, aquela questão que eu falei pra vocês. O visual é muito importante pra quem tem loja online. E aí aqui eu deixo expostas algumas peças da loja, peças novas, né? Aí do lado de cá é o meu cantinho favorito, é o meu cantinho de fundo de fotos. Então eu super me dediquei pra ele fazer, pra ele ficar bem confortável assim, sabe? Bem aconchegante também, e trazer esse aspecto de casa mesmo. Então pra mim é o cantinho que eu mais gosto. Eu amo às vezes sentar aqui nessa poltrona. Para olhando do lado de fora, que aqui tem bastante verde na minha sacada. Pegar um cafezinho, sabe? Ficar por aqui um tempinho. Aqui na parede, em cima, já vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse olho grego, que ele é todinho aramado preto também. Ele é um espelho. E eu gosto muito dele. Eu amo olho grego. E eu vou deixar também o link onde eu comprei. Se eu encontrar pra vocês, mas tem bastante pela internet, pela Americanas, eu sei que vocês encontram. Ele é somente um detalhe mesmo, mas ele faz o fundo, né? Ali das fotos que eu falei pra vocês. E aqui nesse cantinho eu tenho essas mesinhas aqui, que são duas mesinhas pretas. Uma é menorzinha e a outra é maiorzinha. Elas ficam de apoio, né? Pra minha poltrona. Então essas mesinhas eu comprei no Submarino ou na Americanas, se eu não me engano também. Vou deixar link tudo pra vocês. Aqui em cima eu coloquei, então, alguns acessórios, né? Pra deixar esse ambiente mais aconchegante. E que tem tudo a ver comigo. Porque eu acho que no final das contas também tem que ser um ambiente aconchegante. Não somente pra fotos, mas pra mim também, né? Então eu coloquei aqui algumas coisinhas que eu gosto. Então uma vela aromatizada pra eu acender assim no final de tarde, quando eu quiser. Aqui eu tenho essa bandejinha transparente de corações com as minhas pedrinhas. Que essas pedrinhas aqui são... Elas dão... Elas trazem prosperidade pro escritório. É uma pedra muito legal pra isso. Eu esqueci o nome dela nesse momento, mas elas brilham demais. Eu comprei em Pedreira, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, tá? Então não tem link pra mostrar pra vocês, mas são pedrinhas que eu amo. Eu acho que trazem mais energia pro ambiente. Tem outra velinha aqui. Essa velinha aqui é mais decorativa mesmo, mais branquinha. Um aromatizador de ambiente com cheirinho de bambu. Que é aquele cheirinho M. Martã, sabe? Eu gosto muito. Aqui eu tenho outra pedra, que eu ganhei de presente com esse suporte lindíssimo. Essa aqui é uma águia tá rosa também. Ela traz mais vitalidade. E eu tenho esse cachepozinho aqui, que na verdade ele é de cimento queimado. E eu comprei ele também na Moby, quando eu fui comprar as decorações aqui no escritório. Então todo escritório tem essa vibe meio preta, branca, rosa e cinza, né? Então eu gostei muito. Ele é meio de pedra, assim, sabe? Ele é super pesado, tem essa tampinha. E aí aqui dentro eu deixo alguns fósforos, né? E umas balinhas também. Algumas coisas, assim, pra dia a dia mesmo. Então ficou assim essa mesinha. Chega de detalhes muito especiais, que eu sou muito apaixonada. E aqui no canto temos essa poltrona cor de rosa, que ela é muito, muito linda. Pra mim ela é o ponto-chave, assim, do escritório, sabe? Eu demorei muito tempo pra achar ela. Eu não encontrava poltronas rosinhas num tom que eu queria. Eu não queria um rosa multiclete. Eu não queria nada que fosse chamativo. Eu precisava de um tom de poltrona que contrastasse, né, com a minha parede. Então, como eu fiz as coisas separadas, eu fiquei com um pouco de medo quando eu pedi essa poltrona virtualmente. Eu comprei ela pela Mobli, tá? Tem mais cores dessa poltrona. Quando eu fui ver na loja física, eles não tinham essa cor. Então por isso que eu fiquei um pouco insegura de comprar. Mas quando chegou, ele é um tonzinho em suede, tá vendo? De rosa mais clarinho. Então contrastou muito bem com o tom da minha parede. Ficou bem bonito. Ela é uma poltrona, olha, mais quadradinha, sabe? E apesar dela não parecer, ela é muito confortável. Ela é super grossinha aqui, sabe? O estofado dela. Então ela fica muito linda, tanto de decoração, né, quanto de conforto. E os pés dela também são pretos. Então combina muito bem com a vibe do escritório. E em cima dela aqui eu coloquei essas duas almofadas, que também tem a vibe do escritório. Que são em veludinho. Então esse tom de rosa mais queimadinho. E também um cinza. Essas capas de almofada eu comprei também em Pedreira. Que é essa cidade do interior aqui de São Paulo que eu falei pra vocês. Tem muitas lojas de decoração. É um polo mesmo decorativo. Então paguei super barato. E depois eu comprei o enchimento, que na loja também tem opção. Então virando aqui já temos essa cortina aqui, né? Que é nesse tom de cinza. Ela foi feita também sob medida, tá? Por uma costureira. Então não tenho contato pra passar pra vocês. Virtual, mas ela é essa cortina embutida, sabe? Então ela é bem linda também. Temos dos dois lados aqui. E eu faço... Eu fecho elas, né? Aqui quando eu vou fazer fotos. Aqui no canto eu deixo então o meu tripé. Que eu comprei na Santa Efigênia, se eu não me engano na época. Que é esse tripé aqui. Que ele tem regulagem de altura. Então eu deixo também pra cá. E a minha ring light, tá? Ela é uma ring light de tamanho bem legal. Eu comprei na loja Shoo. Eu vou deixar o arroba pra vocês aqui na tela. Que é a loja de uma amiga minha. Eu não sei se ela ainda tem, tá? Essa ring light, ela é super potente. É a ring light que eu uso pra fazer as fotos. Os vídeos, enfim. Tudo da loja. Então eu deixo isso daqui. Mas quando eu vou fazer as fotos, daí eu acabo tirando e passando pro outro lado, né? Aqui temos o meu espelho. E eu aqui. O meu espelho, ele é muito, muito lindo. Eu demorei bastante tempo também pra comprar ele. Já que ele é um espelho oval. E eu queria de um tamanho bem legal, sabe? Que pegasse o corpo inteiro realmente. Então esse espelho aqui eu comprei pelo Mercado Livre. Vou deixar o link pra vocês também. E ele tem esse acabamento aqui em preto, sabe? Então ele é muito, muito lindo. Ele chegou em perfeito estado. Ele é nesse formato oval também. E ele pega o corpo inteirinho. É aqui que eu gravo os provadores da loja. Enfim, e fica com esse fundo, olha. Que fica bem bonitinho. Que eu montei especificamente pra isso. Então depois eu vou deixar o link pra vocês também do espelho que eu comprei no Mercado Livre. E do lado de cá, eu já tenho essa outra mesa. Que na verdade pra quem trabalha home office, que não tem loja, não tem a necessidade. Mas como eu tenho um e-commerce, eu preciso de uma mesa de apoio pra embalagens. Então aqui em cima eu deixo tudo que me auxilia, na verdade, né? Na hora de montar as embalagens de vocês, dos pedidos. Então aqui eu tenho papel seda, que eu uso pra embalar as peças, os lookinhos. Aqui temos o aroma exclusivo da nossa marca. Que tem essa corzinha bem rosadinha, que também combina, né? E ele tem um aroma muito docinho, bem gostoso, que combina muito com a nossa marca. Aqui temos toda a parte de material de papelaria. Então, tanto os nossos cartões de recomendação de cuidados com as peças, quanto as nossas etiquetas, que eu também deixo aqui em cima. E atrás elas são todinhas personalizadas, na verdade. E atrás também a gente marca o tamanho. Deixa as nossas formas de comunicação por aí, né? Esse material de papelaria, pra quem é empreendedora, eu faço tudo pela print, tá? Que é uma gráfica online, eles são ótimos. Nunca tive nenhum tipo de problema, então eu faço tudo pela print. Aqui também tem os meus adesivos personalizados da marca. Então eu mando nas embalagens, né? Pra fechamento de embalagens, fica aqui. E aqui temos também o nosso envelope, né? De correios, que ele é todo rosinha. Que também facilita na hora do fechamento dos pedidos de vocês. Então essa daqui é a nossa mesa de e-commerce. E aqui embaixo fica alguma baguncinha, né? Que eu também vou mostrar, que eu sei que vocês gostam de ver. Aqui do lado fica uma fita métrica pra fazer as medidas das peças. Aqui fica essa balança, que na verdade ela é de... Ela parece ser de comida, né? Mas eu uso pra pesar os pedidos de vocês. Aqui fica uma baguncinha de tesoura, declaração de conteúdo. Coisinhas que eu preciso mesmo pra fechamento de pedidos. Então tagzinhas pra fechamento de etiquetas e algumas outras coisinhas. Aqui eu tenho esse suporte aqui pra fita, né? Que eu uso pra fechar as caixas, quando eu mando em caixas pra vocês. Temos aqui também o furador de sacolas. Quando é presente, a gente também faz... A gente fura, né? As sacolas e coloca um lacinho, que também fica bem bonito. E aqui eu tenho os meus carimbos da loja pra carimbar as embalagens pra vocês. Então esses carimbos aqui, eles foram feitos personalizados na Shopee, tá? Tem um carimbo tanto grande quanto esse menorzinho aqui com o logo da loja. Essa mesa aqui de apoio foi feita também pelo meu pai. Então eu não tenho contato pra passar pra vocês. Mas, gente, o escritório é assim. Então eu vou dar um tour aqui, 360 pra vocês. Fica aí a dica de algumas lojas, né? De decoração. Que são bem legais pra você que trabalha em casa. Quer montar o seu cantinho de home office. Dar uma fuçada e encontrar algumas peças bem legais, né? De decoração. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você me acompanha pela loja, deixa um comentário aqui embaixo. Se você já comprou com a gente, o que você achou. Deixa tudo aqui embaixo, que eu vou amar ver vocês por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, rumo a 20 mil inscritos. Estamos quase chegando até o final do ano. 20 mil inscritos por aqui. Então já se inscreve. Me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês também. Dou muita dica por lá. Tem coisa que nem chega aqui no YouTube. Então é bem legal que a gente consegue conversar bastante em tempo real por lá também. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.